Oi gente, tudo bem? Vocês sentiram a minha falta, pediram pra mim continuar fazendo os vlogs. Eu tinha dado uma pausa, porque eu tava falando pra vocês os vídeos mesmo dos exercícios, porque eu passei muito mal esses dias, devido às alergias alimentares, eu tô tomando muito antialérgico, eu tô inchada, eu tô muito sonolenta, muito cansada, muito depressiva também, digamos assim, triste, porque eu não posso comer nada, que eu passo mal, enfim. Então assim, vocês viram que eu sou bem focada, eu faço a dieta certinho e tal, mas também, de vez em quando a gente quer comer alguma coisa então assim, depois terminou o desafio, eu quis comer alguma coisa e acabei passando mal por um prato de macarrão de lentilha, que é saudável, e eu passei mal. Então imagine aí, se eu não posso comer um saudável, imagina o que não é saudável. Então enfim, eu vou ter que voltar ao médico pra ver se eles conseguem me internar, pra ver o que podem fazer, pra ajustar isso, porque no passado eles queriam me internar 6 meses pra estudar meu caso, porque eles disseram que meu caso é um caso importante, que é um caso raro, porque eu tenho alergia ao que tem glúten e ao que não tem glúten, e eu tenho alergia a todos os tipos de farinha, menos batata e mandioca e batata doce. Então são esses os carboidratos que eu consigo comer praticamente. Os outros eu não consigo comer, é bem complicado mesmo. Enfim, se vocês quiserem, eu posso estar fazendo um vídeo sobre isso, eu já fiz vários vídeos sobre a minha alergia aqui no YouTube, mas especificamente sobre o que está acontecendo no momento, ok? Hoje eu decidi gravar pra vocês um desafio que está rolando aí no YouTube, sem abdominais. Só que muita gente faz somente os exercícios. Então eu pensei o seguinte, eu vou fazer uns vlogzinhos igual eu fazia antes, e eu vou mostrar um pedaço dos abdominais pra vocês, mas é claro que eu vou estar fazendo tudo. Praticamente vocês vão ter que fazer 5 séries de 20, 5 séries de 20 cada exercício, que vai dar sem abdominais. E a gente faz no aquecimento antes do treino também. Então hoje eu vou mostrar pra vocês esses abdominais, eu vou mostrar quais são os exercícios que eu vou fazer, e vou mostrar uma série só, mas vocês têm que fazer 5 séries de 20 cada um deles, ok? Eu vou deixar escrito também aí no vídeo pra vocês me entenderem certinho. Então agora eu vou mostrar pra vocês aí o café da mãe que eu já fiz, tomei proteína e tomei o café puro, puro. Eu não posso comer nada devido à alergia, de vez em quando eu faço alguma coisa low carb, mas tá difícil porque eu tô tendo alergia à farinha de arroz, tô tendo alergia a tudo. Então não sei se eu consigo fazer alguma coisa. Enfim, hoje eu vou treinar em casa, tem treino superior, vou filmar um pedacinho também pra vocês. Eu tenho um monte de coisa pra fazer hoje, tem que montar a barraquinha lá fora, vai chegar uma gaiola nova que eu comprei pra Melino. Enfim, vocês gostaram da minha pele, tá mais assim, tá natural, mas tá mais bonitinha porque eu usei um produto solar que ele tem cor, então eu acho que fica mais legal. Deixou o cabelo amarrado porque meu cabelo tá sujo, tem muita coisa pra fazer, enfim, essa entrada é bem longa. Então bora lá. Gente, eu comecei a desmontar aqui a barraquinha, ó, tá faltando esse pedaço aqui porque essa persiana aqui ela não fechava. Daí eu tirei ela, vou colocar e depois tem que botar ela de volta. E ela não pode ser fechada mais porque o negócio aqui atrapalha, entendeu? Então é assim. Aí essa coisa aqui também, ó, ela abre toda e chega até aqui. Só que o problema é as molissoca, daí a gente não vai usar ela. Vamos usar o gazê porque senão a molissoca é como a gente. Gente, hoje quem tá fazendo almoço é a Aure. Olha o que ele tá usando. Ele tá fazendo uma maionese. Molho. Molho. Iogurto. Com pesto, iogurte grego e azeite. Pra colocar nessa salada aqui a gente colocou queijo feita. Acho que fala queijo coalha no Brasil. E ovo cozido que a gente tem que descascar, né? Olha o cremezinho que fica, é uma delícia. Aí aqui fora eu já montei o gazebo. Esse pedaço aqui, tá passando a rádio, não pode dar direito de tutoriais. Botei aqui a minha mangueira que eu tenho que montar também. Aí depois do almoço eu vou fazer isso aqui e vou treinar também. Finalmente a comida tá pronta. Vou comer dois crackers desse aqui que tem farinha de cigale. Não sei como é que fala em português. E não me dá alergia. E Red Bull sem açúcar. Tem muito trabalho pra fazer hoje. Ai gente, eu tô morta. Eu almocei. Tô cansada porque eu não mostrei pra vocês. Mas eu fui lá, montei o gazebo, montei a mangueira. Tô esperando descansar um pouquinho que eu vou lavar a louça. Vou ver se chega a gala de merlino pra me montar. E aí eu vou fazer o treino de braço e abdominal. E depois eu vou terminar de montar a barraquinha. E vou fazer um bolo de chocolate low carb também. Que eu tô afim de comer uma coisa saudável essa semana. Amanhã a gente vai sair, a gente vai no lago. A gente vai passear e eu vou comer a pizza. Então eu vou tomar um antialérgico antes. Vou pedir a pizza sem glúten pra não dar tanta alergia. Apesar de que eu tenho alergia a tudo quanto é tipo de farinha. Seja com glúten que sem, até farinha de aveia eu tenho alergia. Enfim. Chegou a gaiola do papagaio. Eu comprei mais uma, gente. Porque eu quero deixar uma lá fora. Que eu gosto de ficar lá fora e uma aqui dentro. Porque se eu não ficar carregando a gaiola pra lá e pra cá. Bom, eu vou abrir. Vou lavar os pratos minhas, depois eu vou abrir. E vou montar. E aí depois eu treino. Ó, pra você ver. Chegou mais um pacote, gente. As coisinhas da Shein. Depois eu mostro pra vocês. Nossa, gente. Eu tô morta. Já é 4 horas da tarde. Demorou bastante pra gente montar a gaiola de merlino. Ela é enorme. E ela tem a base embaixo. Vou colocar pra vocês a foto aí. Só que eu não montei. Porque ela não passa na porta da cozinha. E agora no verão eu deixo o merlino na cozinha. Porque ele fica mais à vontade. Incomoda menos. Então, é... E aí eu vou deixar pra colocar no inverno. Porque ele fica mais aqui na sala. E aqui na sala tem espaço pra aquele bordo. Sabe que faz o cocô e cai dentro. Enfim, a outra gaiola vai ficar fixa lá fora. Que aí quando ele quiser ir lá pra fora. Eu peguei no dedo e levo lá pra fora. Preciso ficar com a gaiola pra lá e pra cá. Vou mostrar pra vocês. Olha, eu coloquei aqui na cozinha até melhor. Essa aqui que não é tão grande. Tá vendo? Ela é bem alta. Mais alta do que a outra. Só que ela é mais estreita. Então, assim. Pra um tchenerino. Papagaio do Congo. Não é indicado esse tipo de gaiola. Mas essa gaiola aqui. É somente pra ele passar a noite. Pra ele dormir. E de manhã ele vai lá pra fora. Só que como agora. Eu acabei de montar e tal. Eu coloquei esse. Coloca ele dentro. Pra ele ir acostumando um pouquinho. Mas eu acho que ele gostou da gaiola. Porque tá olhando. Ele gostou. Coloquei uns brinquedos. Vou comprar mais coisa pra colocar nessa. E colocar na outra. Coloquei ali o papelão que ele gosta de morder. Coloquei as comidinhas dele. E o bom é que ela abre assim, ó. Tá bem facinho de abrir. Ele odeia o cadeado. Essa aqui não tem cadeado. Então eu acho que vai ficar mais à vontade. Né, Merlin? Você gostou da gaiolinha, amor? Você gostou, amor? Da sua casinha? Ai, não tá focando. Você gostou da casinha, amor? Acho que eu não gostou. Aí tem um crocantinho que ele gosta. Aguinha. Tem o sementinho. E a fruta eu tô dando lá fora. Porque suja muito em casa. Aí eu tô dando lá fora na outra gaiola. Vou trancar aqui pra não sair. Ó. E aqui ficava tudo bordo. Gente, deu muito trabalho pra montar essa gaiola, viu? Muito trabalho mesmo. Eu comprei outros pauzinhos pra colocar aqui. Que eu não gosto de ficar ali embaixo. E aqui em cima. No teto. Ele abre o teto. E você coloca outro pau. Só que ele vai... Se ele ficar muito mais alto. Ele fica muito ruim, né? Muito cativo. Me fala? Ele fica ruim. E aí eu não coloco ele no alto. Eu gosto que ele saia e ele fica ali no teto. De jeito que tá. Não colocar ficar mais alto ainda do que já tá. Então é isso. Agora partiu o treino. Bom, gente. Então. Agora eu vou fazer o treino. Eu só vou mostrar pra vocês o treino de abdômen, tá? Que é o do desafio que a gente vai fazer. Que são 100 abdominais. Então eu vou fazer 5 exercícios diferentes. Pra vocês verem. E cada um deles eu vou fazer 20 vezes. Eu vou fazer 5 repetições de cada um 20 vezes. Não sei se vocês entenderam. Mas eu vou deixar anotadinho aí. Então bora começar. Eu vou mostrar pra vocês só uma repetição, tá bom? Mas eu vou fazer 5 vezes de 20 cada um deles. Bom, gente. Eu fiz 5 repetições de 20 cada exercício. Fô morta. E agora tem muita coisa pra fazer. Por isso que eu não mostrei pra vocês todas as repetições e todas as séries e tal. Mas eu vou fazer pra vocês um vídeo só disso, tá? Mas é que vocês pediram que queria um vlog junto. Então fica complicado se eu for gravar o treino completo. Mas saibam que é esse o exercício, tá? Eu deixei tudo anotado pra vocês. Agora eu vou vestir ali as roupas. Provar as roupas da Shein. Quer dizer, eu vou tomar um banho primeiro. E aí eu vou provar as roupas da Shein e mostro pra vocês como é que ficou. Eu comprei 3 vestidinhos. Aí eu vou mostrar pra vocês. Gente, banho tomado. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês as roupas. Deixa eu ver se dá pra ver direitinho. Esse aqui é um vestidinho que eu comprei na Shein. Ele não é transparente. O problema é que eu não tá dando pra vocês verem. Vou mostrar assim que assim fica melhor. Ele não é transparente, tá vendo? Não tem transparência nenhuma. E eu achei que ficou bonito. Ele veste bem. E eu queria um vestidinho assim mais simples pra usar no dia a dia. Quando eu vou pra academia, eu tomo banho lá e eu quero a roupinha mais fácil de vestir. Eu gosto de vestir. Esse aqui foi bem baratinho, não lembro quanto foi. Mas eu gostei. Eu vou usar até amanhã pra sair. Amanhã eu vou filmar pra vocês o vlog. Agora eu vou provar o outro. Esse aqui é outro vestido. Ele tem esse detalhe aqui na perna. Mas ele é um vestido bem comprido. Não é curto. E ele também ficou bom no corpo. Eu acho que tá legal. A única coisa é que dá pra ver tudo o peito. Mas enfim, vou usar sutiã depois. Só mesmo pra mim provar. Não vou vestidinho pra usar no dia a dia. Que eu quero tá arrumadinha. Mas eu não quero gastar dinheiro com roupa cara. Que é mesmo roupinha no dia a dia. Enfim. Então ficou legal também. Gostei. Esse daqui, gente, é um vestido que eu paguei um pouco mais caro. Eu queria mais bonitinho pra me usar na festa de aniversário que vai ter de uma prima minha. E eu queria uma coisa mais elegante, mas ao mesmo tempo comportada. Então esse vestido aqui é longo, bem compridão. Eu uso com sandália alta. E ele tem esse detalhe aqui na frente. Bem bonito. Eu tô sem sutiã. Mas enfim, tem que usar como sutiã. Que não dá pra ver as alças, senão estraga toda a beleza do vestido. E eu achei ele muito, muito bonito. O material dele é muito bom. Os outros também o material é bom, mas não igual esse, claro. Porque esse aqui foi um preço diferente. Enfim. Porque na Shein também tem produtos bons. Só que você tem que gastar, né? Senão não vai ter. Enfim. É isso. Essas foram as roupinhas. Eu comprei algumas outras coisinhas. Caso, enfim. Depois eu mostro pra vocês em ação. Agora eu vou preparar o jantar e vou mostrar pra vocês. Ah, gente. Eu comprei esse suplemento aqui no Amazon. Ele tem bromelina. Extrato de abacaxi. Ele é um suplemento pra tirar retenção hídrica. Pra ajudar na celulite. Eu comprei ele porque eu tô muito retida. Porque eu tô tomando muito antialérgico. Daí me incomoda bastante. Aí eu comprei ele pra mim tomar. Apesar de que acho que não vai ter muito jeito, né? Porque eu tô continuando tomando antialérgico. Enfim. Mas pelo menos vai ajudar a fazer um pouco mais de xixi. Gente, eu fiz um bolinho low carb de chocolate. Eu fiz com farinha de coco e farinha de amêndoas. Cacau, ovo e o adoçante xilitol. E aqui eu tenho a carne que eu cozinhei pra hoje à noite. Que a gente vai jantar. Agora eu vou cortar as batatas pra botar passar. Porque é a única coisa de carbo saudável que a gente come com as proteínas. E esse bolinho aqui é pra semana. Eu vou cortar, vou colocar na tapoé pra mim tomar café, fazer lanche. Porque ao menos esse não dá alergia. Gente, esse aqui é meu jantar. Eu cortei as batatas. Botei passar com tempero. Cozinhei a carne. Depois eu deixei ela secar mais. O caldo e dar uma dourada. Então, bon apetite. Bom, gente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clica no gostei. Deixe um comentário. Que eu vou continuar pra vocês esse desafio, tá? São cinco dias. Eu vou estar fazendo todo dia. Eu vou estar colocando pra vocês. Se vocês viram que eu estou colocando outros vídeos. É porque eu alterno com outra coisa, tá? Coloquei o robô pra limpar a cozinha. E olha só a minha situação. Meu dedo que o Merlino me mordeu. Na primavera, ele sempre fica assim. Com mudança de humor. Então eu coloquei lá em cima na mansarda. Porque eu tô cansada de receber mordidas. Até passar esse mês. Que ele fica mais calmo. Claro que ele vai ficar... Ele tá lá em cima agora. Porque agora já é sete... Oito horas da noite aqui. Apesar de que tá claro ainda. Porque essa época do ano aqui é assim. E aí, durante o dia, eu coloco ele lá fora. Que ele gosta de ficar lá fora. Só mesmo se ele não ficar em contato com a gente. Então é isso. Se você gostou, clica no gostei. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí